Fechando eu os olhos meus, eu posso ver Jesus na cruz Seu sofrimento é demais, é até difícil imaginar Que alguém consiga suportar sofrer assim Prego nas mãos, prego nos pés Jesus está sofrendo E sabendo eu que tudo isso é por mim Eu não me controlo, quando penso nisso eu choro Ainda estou ali, parado Olho para suas mãos e lembro Mãos que um dia ele estendeu Para curar Mãos que um dia ele estendeu Para salvar Mãos que um dia ele estendeu Para abençoar Mãos que um dia ele estendeu Para dar vida outra vez Agora são mãos feridas Cicatrizes que provam Cicatrizes que provam E ele precisou E ele precisou sofrer Para que eu pudesse ser livre E as mãos feridas Mãos que um dia ele are E as mãos fer同 Mãos possam Que você pediu E as mãos ferram